Música Você já pensou em produzir energia elétrica a partir do esgoto? É o que esse projeto feito por alunos da engenharia elétrica e de telecomunicações propõe para baratear custos em áreas comuns de prédios comerciais e residenciais. A energia elétrica é gerada a partir da força da queda do esgoto que é armazenada e volta para a rede elétrica. O princípio é igual de hidrelétrica, a diferença é que nós vamos fazer do esgoto. Mas, questão de custos, a gente estima que vai ser aproximadamente como da energia solar. Na energia solar você tem que ter um inversor de frequência, aqui também vai ter que ter. Na energia solar você tem os painéis solares que fazem a captação. Nós não temos esse custo que é alto de painéis solares. A gente vai ter um mini gerador que vai captar esse movimento dos fluidos para jogar para a rede. E a gente acredita até que o custo daí vai ser inferior com esse gerador do que as placas solares que têm um custo alto. E que tal criar uma parede personalizada? Com esses moldes de silicone reutilizáveis, essas alunas da arquitetura acharam um jeito de satisfazer cada cliente com algo exclusivo em construções ou reformas de ambientes. O molde já existe no mercado, mas é caro e não tem variação na forma, ao contrário do que elas propõem. Seria um baixo custo, pelo fato de que essa matéria poderia voltar para a gente, a gente reutilizaria essa matéria para fazer novas formas. Com isso o custo seria bem baixo, comparado com o que se vende agora. Essas ideias fizeram parte da quarta edição da Feira de Inovação do Centro de Ciências Tecnológicas da FURB, que engloba todas as engenharias e o curso de arquitetura. A feira já se consolidou, então hoje já é uma feira conhecida no mercado. Já vieram investidores, empresários participarem aqui, que já contrataram alunos. O trabalho vencedor da terceira feira teve registro de patente, que foi o extrator de pregos. Então isso está motivando os alunos e vendo que eles podem ser inovadores, empreendedores, além da sua profissão e durante a sua graduação. A feira integra a Semana Global do Empreendedorismo, que iniciou na noite de segunda-feira, no ginásio de esportes. A palestra de abertura falou sobre a situação das empresas de tecnologia em Santa Catarina. Além disso, teve um debate com investidores em startups sobre dar apoio, não apenas no período de crescimento delas, mas por um tempo mais prolongado. Para esse investidor, o empreendedor tem que ter maturidade no negócio e uma equipe unida. E é isso que as empresas que querem investir estão buscando. Desde fundos de investimento mesmo, como programas de aceleração, ou programas de mentoria, programas de apoio à startup. Então tem várias formas que as empresas estão encontrando para poder investir em novos negócios. Existe um espaço aí. Dentro da Semana Global, também ocorre a Semana Acadêmica dos Cursos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Fortalece os cursos e é muito interessante porque existe uma integração melhor, uma interdisciplinaridade entre todos os cursos sociais aplicados. Então são sete cursos. É possível que alunos de contábeis participem de palestras de administração, de administração de contábeis, de marketing, secretário executivo, turismo e assim por diante. Então fica uma semana mais ampla e com mais autonomia para os alunos. A programação da Semana Global do Empreendedorismo faz uma pausa no feriado, mas continua na quinta e na sexta-feira com mais atrações. Quinta-feira vai ser o máximo. Quinta-feira, essas empresas que estão financiando, que são todas de grande porte, vão dar uma palestra, ou seja, vão explicar um pouquinho, a nível de palestra mesmo, para todo mundo, qual é a história deles, o que eles fazem para empreender, a formulazinha do sucesso e da inovação dentro dos seus negócios. Depois disso, na sexta-feira, é um ambiente total de inovação e startups, ou seja, vai estar o Instituto GENE aqui com várias empresas incubadas, vai estar o pessoal do SEBRAE contando um pouco da sua história e vão estar vários empreendedores explicando um pouco o que eles fizeram para ter sucesso, além dessas empresas grandes do dia anterior. Então vai ser muito bacana. Esse é o verdadeiro espírito de empreendedores, o verdadeiro espírito de inovação, de trazer para esses jovens uma possibilidade, além da universidade, de terem o seu próprio negócio. É muito legal, é muito rico, isso mostra como a universidade é um local vital, plural, de encontro de ideias, professores, alunos, e é um dinamo para a sociedade, isso é bem legal.